Música Fala família, Luiz Zucro na área Vamos falar de uma raça que é muito boa em ser companheira e também ser muito fofinha Eles podem ser chamados de French, Bulldogs, Bulldogs franceses Tem vários nomezinhos que vocês encontram na internet Mas hoje vamos ficar um pouquinho mais por dentro da raça Bulldog francês Mas antes de a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa raça Não deixe de se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho de notificações E venha fazer parte dessa família Carinhas achatadas, focinho muito gostoso, com aquelas bochechinhas bem gordinhas Com um sonzinho de ronco bem característico Os Bulldogs franceses vieram originariamente da Inglaterra É isso mesmo pessoal, por mais que o nome Bulldog francês faça menção à França Eles foram originados lá na Inglaterra Durante a Revolução Industrial lá na Inglaterra Muitos dos trabalhadores precisavam de um belo de um companheiro nos seus lares E foi daí que surgiu a ideia de pegar o Bulldog inglês Aquele Bulldogão grande Que em breve vai ter vídeo aqui no canal também E transformar em uma versão miniatura dele Para isso, pegaram o Pug e outras raças também similares ao Bulldog inglês e o francês Foram cruzando até originarem o verdadeiro Bull francês Com uma variedade gigantesca de cores de pelagem Você pode identificar um Bulldog francês Desde as pelagens básicas, como o branco e o preto Até o creme com a cara preta O tigrado também E é muito fácil identificar um Bull francês Seu aspecto gordinho, de patas curtas Bochecha bem gordinha As orelhas bem onduladas também E uma característica muito importante Que é o fato de eles serem braxefálicos Ajuda demais na hora de identificar um cachorro dessa raça E o que é um cachorro braxefálico? Eu já falei sobre isso em outro vídeo aqui no canal Sobre os Pugs Se você quiser acessar, tá aqui nos cards Que são cachorros que tem a cara achatada Eles apresentam a sua mandíbula posicionada levemente à frente Da linha do seu nariz E isso faz com que a sua resistência e sua capacidade respiratória Diminua bastante Então se você está pensando em ter um Bulldog francês Ou se até mesmo já tem E quer que ele seja um cachorro extremamente ativo Muitos cuidados devem ser tomados Eles vão adorar praticar muitos exercícios Eles são muito fortes e demandam muita atividade Mas a gente tem que tomar cuidado Porque a resistência deles é muito baixa E expor eles a exercícios muito intensos Pode fazer muito mal Outro cuidado que é muito importante Que vocês, donos de Bulldog francês Tem que ter em relação à temperatura A termorregulação deles não é tão eficiente Quanto um cachorro com narizinho normal Isso porque a sua principal forma De regular a sua temperatura corporal É pela ofegação E eles apresentam esse probleminha E não conseguirem fazer tão bem essas trocas Por serem extremamente fortes Não apresentam grandes problemas de musculatura E nem nas suas juntas Porém, pela sua conformação Pela sua anatomia Apresentando uma cabeça Muito maior do que o seu corpo Proporcionalmente E o seu tronco também Muito maior do que o seu quadril Eles apresentam Uma enorme dificuldade em se reproduzir Naturalmente E também na hora do parto Isso é um problema Porque a mamãe Bulldog francês Vai ter que parir cachorrinhos Com uma cabeça bem grande já Com o seu quadril sendo muito pequenininho Outra característica muito importante Dos cães que apresentam pelagem curta De pelos muito pequenininhos Vão cair bastante Você pode dar remédio Você pode dar ração O que for O pelo naturalmente vai cair Porque o seu bubo Tem uma estrutura muito frágil Diferente de cães que tem pelos um pouco mais longos Com o bubo um pouco mais forte Então os banhos Lógico Uma alimentação bem legal E também Poder rasquear o seu cachorrinho Pentear o seu cachorrinho Vai ajudar bastante Para que a sua casa Não fique empesteada com pelos E se você Mora em casa Ou em apartamento E está pensando em pegar Um cachorro super companheiro Bulldog francês É uma ótima escolha Porque ele vai se adaptar Muito bem A qualquer ambiente Porém Tome muito cuidado Eles requerem Uma série de atividades E também requerem Um adestramento Em dia Eles tem que ser treinados Porque senão Você vai ter problema em casa Destruição Latidos em excesso Estresse Todos os problemas comportamentais Tudo isso daí Vai acontecer na cabecinha Do seu bubo dog francês E vai transformar a sua vida Num verdadeiro inferno Infelizmente Está cada vez mais comum O problema de disfunção Na tireoide Entre essa raça E também Tomar muito cuidado Para deixar todas as dobrinhas Que eles apresentam na cara Muito bem sequinhas Porque senão Com toda a umidade Que vai poder ficar Naquele espacinho Vão poder aparecer Bactérias Fungos E aí vão aumentar Muito mais as chances Do seu cachorrinho Ter problemas Na visão E naquela região da face Eu gosto muito Dessa raça Aconselho a vários clientes A comprarem Mas já pensando Na base do treino Eles vão ser ótimos Para famílias Que tem crianças Para que tem adolescentes Para que tem idosos Porque eles são muito companheiros Porém Gostam muito de mandar Então muito cuidado Com isso também Também gostaria de agradecer E muito A Eva Bull Por conceder Todas as imagens Que passaram aqui Nesse vídeo Ficaram muito bonitas A Eva Bull Que é uma Bulldog francesa Tão linda E que mora lá em Salvador Uma grande amiga minha E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado De ficar por dentro Da raça Bulldog francês Não deixe de se inscrever Aqui no canal E acionar o sininho De notificações Para ficar por dentro De todas as raças E conteúdo Que eu passo aqui Para vocês E também pessoal A sua avaliação É muito importante Para o crescimento Desse canal Então já deixa seu like Manda um comentário Do que você achou Desse vídeo Que é muito importante Para nós E também Fique por dentro De todo o conteúdo Que eu posto Pelo Facebook E pelo Instagram Tem bastante coisa exclusiva Que eu posto por lá Também pessoal E espero que vocês Tenham gostado Vejo vocês no próximo Vídeo do canal E é isso aí Tchau, tchau Tchau Tchau